Bom, pessoal, a gente vai dar início à terceira e última mesa do dia. A audiência visivelmente faminta, pois um bom percentual aí nos abandonou. Então, devo dizer que eu, desequilibrada, Leonardo, com febre, Fabrício também, a gente está mandando muito bem, porque o pessoal nem está doente e foi embora. Bom, nessa última mesa, a gente tem, então, o Elias, a Jamila, o Francisco e o professor Fabrício aqui como convidados oficiais para fazer os seus comentários. Mas a gente mantém o Luiz, o Marcel, o Leonardo, que vão nos prestigiar aqui até o final na mesa. Um, porque é mais confortável, e dois, porque o evento é informal mesmo. A ideia é que a gente debata em conjunto para aprimorar a discussão. O Alexandre, então, e o Rodrigo vão fazer a apresentação da última parte, na nossa contribuição, e, na sequência, a gente vai chamar, então, os debatedores convidados a comentarem. Bom, nós vamos ser também bastante concisos em relação... Você está me ouvindo bem? Agora sim. Nós vamos ser também muito concisos em relação à nossa apresentação. A ideia é tentar apresentar algumas críticas da mesma forma em relação ao papel do Estado no anteprojeto, a ressaltar a virtude de que, nesse anteprojeto, diferente do anterior, de alguns anos atrás, o Estado sequer era apresentado como um ente relevante para a proteção de dados pessoais. E aqui a gente já tem menções expressas a determinados órgãos estatais e, ao mais importante, ao órgão competente anunciado no anteprojeto, aos quais a gente vai tratar pormenorizadamente nessa sucinta apresentação. Então, a nossa principal crítica e chave de análise é uma maior clareza em relação a alguns aspectos da presença do Estado no anteprojeto. Num primeiro momento é o uso da expressão órgão competente em dois sentidos diferentes. A ideia é que órgão competente, muitas vezes, nos parece, na leitura do anteprojeto de lei, que o anteprojeto se refere ao órgão competente como uma autoridade específica de proteção de dados pessoais, uma autoridade administrativa de proteção de dados pessoais. Quando, na verdade, em alguns outros trechos, não fica muito claro se esse órgão competente, na expressão do anteprojeto, poderia se referir a algum órgão público que tivesse, em alguma medida, a competência de gerir dados pessoais. E aí eu faço menção clara aqui ao Tribunal Superior Eleitoral, num caso que já foi mencionado nas mesas anteriores a essa, que era a ideia do acordo técnico celebrado entre o TSE e a Serasa Experience. Na época, uma das questões é, bom, o Serasa tem competência para gerir dados cadastrais de eleitores brasileiros. Portanto, pela dicção dos artigos da lei que mencionam órgão competente, não no sentido muito próprio de autoridade administrativa de proteção de dados pessoais, viria uma questão bastante significativa, que era até que ponto o TSE, ao qual foi objeto de muita discussão na sociedade naquele momento, poderia ser considerado um órgão competente e, portanto, teria uma exclusão específica de gestão dos dados, clara no texto legal. A gente vai problematizar isso um pouquinho melhor daqui a pouco, mas, fundamentalmente, é, se na época foi condenado esse acordo técnico de transferência de dados sem o consentimento de usuários, por que, na dicção da lei, essa diferença, essa não diferenciação entre sentidos da palavra órgão competente, o que ela poderia gerar para as nossas discussões aqui, o que ela poderia gerar do ponto de vista da aplicação das normas referentes desse projeto? Bom, e, num segundo momento, a gente consegue constatar algumas contradições em relação ao modelo de consentimento de comunicação e interconexão, que eu ressaltei aqui há pouco. Bom, a primeira recomendação nessa nossa apresentação é a diferenciação entre o que o anteprojeto está chamando de órgão competente. Então, vamos dizer que, para esses casos, o anteprojeto está dizendo autoridade específica de proteção de dados pessoais, uma autoridade administrativa com competências próprias. E, num segundo momento, quando a gente fizer menção a órgãos com competência de gerir dados pessoais, vamos também enunciar que são órgãos competentes, por exemplo, da administração pública que estão para fazer essa gestão. E, num segundo momento, a dispensa de consentimento prevista no artigo 24, inciso 3, que talvez não tenha sido muito claro há pouco ao explicar, ela, justamente, ao utilizar o termo órgão competente num sentido mais amplo, que não denotando claramente que seria o órgão competente, a autoridade de proteção de dados, poderia abrir em sejo a o acordo técnico celebrado entre TSE e Serasa Experience, que foi, em alguma medida, condenado pela sociedade na época e suspenso pela corrigidoria do Tribunal Superior Eleitoral, esse artigo, o artigo 24, inciso 3, não deixa claro se seria possível ou não o TSE ter celebrado aquele acordo técnico, se outros órgãos, tais quais o TSE, com competência para a gestão de dados pessoais, não poderiam fazer o mesmo e, portanto, esvaziando determinadas proteções que a gente poderia conceber para usuários de internet. Para terminar aqui a nossa crítica e apresentação, a ideia que a gente tem, em primeiro lugar, exclusão de aplicação para um artigo específico, que é o artigo 4º, a exclusão da aplicação das regras presentes no anteprojeto para questões envolvendo segurança pública, defesa, repressão de infrações criminais. Na verdade, o anteprojeto usa penais, é que eu prefiro utilizar criminais em alusão claramente a crime. E qual é a nossa crítica? E eu vou passar um pouquinho a palavra para o Rodrigo, para ele encerrar essa nossa apresentação no que tange a essa exclusão. Fundamentalmente, a ideia é que, bom, existem eventos de monitoramento, hoje, de dados, que contam com a participação do Estado, tanto contratando empresas, quanto, em alguma medida, sendo ele quem realiza o monitoramento, uma notícia que ficou bastante conhecida, e a gente faz menção direta nessa nossa contribuição, que era a ideia de que, hoje em dia, tanto autoridades policiais, quanto autoridades até do Exército, isso eu faço menção até um pouquinho, alguns meses atrás, estariam ou desenvolvendo, ou até já aplicando determinados tipos de funcionalidade, estariam usando determinados softwares que permitiriam o monitoramento. Então, para além do que a gente já conhecia, que seriam interceptações telefônicas e, portanto, interceptações que exigem a obtenção de uma ordem judicial, a ideia é que essa ordem judicial e esse dado referente à interceptação telefônica, hoje, para fins de investigação, está sendo ampliado pela utilização de outros tipos de tecnologia. E esse uso de outros tipos de tecnologia, hoje, pelo texto legal do APL de proteção de dados, eles estariam completamente fora o regime de proteção do usuário. E isso a gente acha que é um problema. Um problema porque, em alguma medida, a gente acha que tem que ter um espaço dentro desse ABL de proteção de dados pessoais para esse tipo de monitoramento, para esse tipo de uso de tecnologia, para esse tipo de atividade de tratamento de dados pessoais, que, inclusive, deve se estender para a segurança pública e assuntos de defesa. Nós não estamos dizendo aqui que nós queremos que o APL verse sobre toda e qualquer questão envolvendo investigações criminais, porque eu também concordo, conversando com outras pessoas dessa área, não é o APL que vai, em alguma medida, dizer como essas entidades públicas têm que realizar atos de investigação. Mas há, sim, espaços, como eu mencionei aqui há pouco, que, sim, a gente acha que as proteções oferecidas pelo APL de proteção de dados podem ser estendidas para campos de segurança e defesa. Um deles, claramente, eu acho que vai estar na fala do próprio Fabrício aqui mais tarde, que é a ideia de que, bom, existem empresas que estão trabalhando com o Estado na coleta e tratamento desses dados. Elas não deveriam, em alguma medida, ter também a regulação desse tipo de atividade, mesmo quando estão prestando serviços de tratamento para o poder público? Enfim, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para ele já apresentar as nossas recomendações. Então, a ideia central dessa crítica é justamente o custo de oportunidade que você tem de deixar passar essa oportunidade de conseguir ter alguma regulamentação no sentido. Isso porque o que a gente tem que lembrar, que é muito importante, é que a grande maioria desses sistemas arrojados de monitoramento, como a gente vê hoje em dia, foram criados e concebidos sob democracias contemporâneas. algumas 140% democracias, mas ainda assim. Então, a ideia é justamente a gente fazer uma recomendação muito simples de procurar ter uma nova reflexão a respeito desse artigo, justamente para a gente conseguir algumas garantias mínimas, algum tipo de regime de proteção, não deixar isso passar, não deixar esse debate para depois, porque a gente acha que é fundamental ter pelo menos algum norte no que tange a ser essa questão do papel do Estado. Bom, vamos já passar para as discussões aqui. Eu sei que a gente foi um pouquinho rápido na nossa explanação, mas a ideia central é ouvir os nossos convidados e a ideia central é já encerrar com alguma contribuição da nossa audiência, que na última mesa eu particularmente excluí, porque a gente já estava com a hora bastante adiantada. Então, eu ainda pretendo recolher no final uma ou duas perguntas para ter uma reflexão com a participação de todos aqui. Eu vou já dar a palavra para manter a nossa estrutura de mesa ao Elias. Queria agradecer muito a sua participação, Elias. Enfim, queria que você... Essa eu acredito que seja a primeira oportunidade aqui na escola, então esse convite não é só para a presença de hoje, mas é para a presença em todos os nossos eventos que vão tratar dessas temáticas e outras tantas. Obrigado, Elias. Eu que, na verdade, agradeço o convite seu, do Rodrigo e da Mônica, e acho que isso já é mútuo, na verdade, já deixar o canal aberto para que vocês contem comigo, com a minha presença, e também da Microsoft, nos debates. Então, agradecer a oportunidade por estar aqui é uma honra e um prazer. E agradecer a todos por me receber e me ouvir. Também queria agradecer e também parabenizar o Marcel e o próprio Google por essa iniciativa, quer dizer, por facilitar esse trabalho. Eu acho que é muito importante, empresas como as nossas podem e devem, quando existe essa oportunidade, fomentar esse tipo de debate, não só aqui no caso específico da lei de proteção desse anteprojeto, como qualquer outro que venha a ser do interesse da nossa sociedade. E eu já também queria parabenizar o trabalho de vocês. Acho que a colaboração de um grupo de estudos, de pessoas engajadas nesse grupo, nesse estudo, para esse tipo de iniciativa do processo legislativo é muito importante. Mostra, eu acho, que um amadurecimento do nosso país e da sociedade, quando a gente, antes mesmo disso se tornar um projeto de lei, a gente está trazendo pessoas especialistas, e especialistas eu incluo todos na audiência, que tenham interesse pela matéria e que possam contribuir com a discussão que é necessária. E por que ela é necessária? Porque esse tema é dificílimo. Eu acho que, e eu coloco dificílimo não só no âmbito do nosso país. A gente tem uma discussão internacional e a gente tem poucas respostas, efetivamente, para todos os pontos que estão aí colocados na mesa. E eu acho isso ótimo, porque isso mostra também que a gente, a nossa sociedade, a nossa sociedade global, ela vem evoluindo. E parte dessa dificuldade, ela é justamente porque a gente está num processo de transformação. A nossa forma de interação, ela passa por esse processo de transformação. E porque a gente vem avançando muito, principalmente no âmbito tecnológico. E é lógico, aqui a gente acaba, até por isso, quando olhando o anteprojeto, a gente acaba sempre trazendo esse viés da tecnologia, do âmbito da internet, etc. Porque a internet ou a tecnologia são os facilitadores dessa nova sociedade em rede, dessa nova forma de interação entre os indivíduos. Então, eu queria não começar, porque já comecei efetivamente, mas trazer alguns pontos que eu acho que são premissas para a gente levar em consideração essa discussão do anteprojeto, seja aqui e principalmente pelo trabalho iniciado por vocês, mas em qualquer situação que a gente se depara, essas discussões estão por aí. A gente senta, outro dia estava com o próprio Marcel em outra associação, e assim por diante. Isso é muito interessante. E quais são esses pontos que são premissas para essa discussão, ou para o que a gente quer alcançar efetivamente? Acho que a gente não pode perder de vista que o principal bem jurídico tutelado aqui é a privacidade, num sentido bem geral. Sem entrar na delimitação entre intimidade, privacidade, liberdade, etc., que são todos pontos já trazidos ali pelo anteprojeto. Quer dizer, o tratamento de dados, e aqui é o meio pelo qual a gente está buscando essa proteção à privacidade, mas o importante, efetivamente, o tratamento de dados é meio, quer dizer, é algo que está sujeito a mudanças, etc., e ele vai naturalmente mudar ao longo da nossa evolução, efetivamente, como relações com empresas, relações interpessoais, etc. O outro ponto que já foi trazido, acho que até exaustivamente mais, a gente não pode deixar de considerar, seja para analisar ou mesmo para propor algo em relação ao anteprojeto, e aí entra até a direta relação com as propostas vindas do grupo de vocês, que, por mais que tenham foco em internet, a gente precisa considerar que o anteprojeto, da forma como o proposto, ele não fica restrito ao âmbito da internet, e a gente tem daí a dificuldade de enquadrar as propostas que a gente faz, ou como a gente entende que seria o mais adequado para a discussão ou para a criação de uma lei, considerar que tem diversos atores que estão totalmente longe desse âmbito da internet, e aí tem uma dificuldade de, por exemplo, em relação às ferramentas que já foram sugeridas para entendimento de termos, etc., de uso e para o consentimento, que estão muito restritas a esse mercado, esse setor de internet, e quando a gente vai para o âmbito total da lei, a gente percebe que a padaria está também aqui, quer dizer, tem que ser algo viável do ponto de vista econômico para diversos setores. E aí vem um ponto interessante que o Leonardo trouxe. A gente, às vezes, se preocupa muito com as exceções, mas isso sob qual ponto de vista? Quando a gente vai tentar trazer o ponto de vista da lei, a gente parte do menor para o maior. E, às vezes, o ideal seria a gente discutir princípios para essas questões, em vez de efetivamente considerar aquilo que está sujeito a mudanças do próprio estado da tecnologia, como, por exemplo, as formas de obtenção de consentimento, etc. Um terceiro ponto, que é uma premissa importante, é sempre considerar que essa legislação, por mais que ela esteja restrita à proteção de dados, ao tratamento de dados, ela vai confrontar ou ela vai tocar diversos outros diplomas que a gente já tem aí. E um deles, nesse âmbito da internet, é o próprio Marco Civil. Mas não só. Quando a gente fala de proteção de dados, a gente tem uma discussão que se estende já há anos aí. A gente tem o Tribunal Trabalhista tratando da proteção de dados, ou como uma empresa pode, eventualmente, coletar dados dentro do ambiente de trabalho, que, querendo ou não, faz parte também dessa proteção de dados. Enfim, e sobre diversas outras óticas, a mesma situação vai acontecer. E aí, algo que é muito importante é entender que essa lei vai muito além do consumidor, mas ela não o exclui. Quer dizer, a gente vai ter o consumidor como objeto dessa lei também. E aí a gente volta naquele ponto da questão até do próprio consentimento. Quer dizer, o princípio da informação clara, adequada, que uma empresa tem que dar para o consumidor, para o entendimento, etc., ele já existe no Código de Defesa do Consumidor. A gente, talvez, não precise inovar no sentido de trazer nessa lei questões relativas ao consumidor. Um outro ponto que, de certa forma, já toquei, mas acho que é muito importante, é que o debate sobre esse assunto vai muito além desse momento que a gente vive no Brasil. Isso é importantíssimo e ótimo. Quer dizer, a gente vê o mundo todo, mesmo locais em que já existe uma lei de proteção de dados, a discussão sobre as políticas que as empresas adotam, a forma como as empresas atuam, etc., independente dessa legislação. Então, aqui eu acho que a gente volta na questão do princípio, da lei tratar como princípios, às vezes, é mais importante do que efetivamente do como. Lógico, as situações em que o como é prático e possível de estar em uma legislação, a gente pode enfrentar, mas a gente tem que ter a perspectiva de que isso é mutável. E um último ponto que a gente precisa se preocupar, e aí vocês colocaram, ah, o Estado pode usar a tecnologia de uma empresa privada, etc., é o incentivo e não vedar a inovação. Inovação no âmbito tecnológico e social. Social por quê? Porque proteção de dados, há alguns anos, tinha uma perspectiva. Hoje tem outra, porque a gente está evoluindo como sociedade. E do ponto de vista de tecnologia, efetivamente. A gente tem novas ferramentas e a gente só está no começo de muita coisa que está por vir aí. De internet das coisas, etc. Então, uma lei não pode se prender a tecnologias ou ferramentas disponíveis hoje, porque ela corre o risco de se tornar ultrapassada, considerando que esse mercado é muito dinâmico. Um último ponto, e agora tocando muito especificamente essa questão do Estado, a gente precisa considerar que esse texto tem uma... ele tem uma base muito grande na diretiva europeia de 1995. e ele importa o texto de alguns artigos que tocam diretamente a questão do Estado. E aí, voltando no comentário aqui do Leonardo, já feito, já que a gente está atrasado, de certa forma, na regulação desse assunto, de repente a gente precisaria... a gente poderia ser um pouco mais esperto do que simplesmente utilizar uma redação que talvez esteja um pouco fora de contexto. E aqui eu entro especificamente naqueles que tocam esses pontos aqui de segurança pública, defesa, etc. Quer dizer, a diretiva europeia foi concebida dentro do direito comunitário, em que você tem relações entre Estados-membros, e tem cada qual a sua Constituição e legislação infra. A gente aqui está falando da legislação infra. Quer dizer, por que aquela exclusão está prevista lá? Ela está prevista porque ela precisa estar prevista, já que você tem Constituições que precisam ser harmonizadas ali. E não faz sentido, no meu ponto de vista, a gente importar essa redação quando a gente já está tratando da legislação infraconstitucional. Quer dizer, a gente tem e deveria abordar esse tema sem excluir da aplicação dessa lei. A gente não precisa de uma lei talvez mais específica para falar sobre segurança pública, etc. Por que não a aplicação da proteção de dados? É lógico que a gente precisa considerar que tem algumas atividades do Estado que fogem até o âmbito da privacidade. Quer dizer, quando há um nascimento, tem a necessidade do registro daquele nascimento, da emissão, da certidão de nascimento, etc., a discussão sobre privacidade em relação a isso, se deve ou não deve registrar, já passou. Quer dizer, aqui a gente nem está falando especificamente de privacidade, mas a gente está falando de proteção de dados. E aí vem essa dualidade. Às vezes, privacidade e proteção de dados não necessariamente caminham juntos. Às vezes, a gente tem tratamento de dados e não tem necessariamente privacidade. Às vezes, a gente tem privacidade e não necessariamente proteção de dados. E um último ponto, então, em relação a essa questão do Estado, eu acho que, trazendo um pouquinho de Montesquieu, do espírito coletivo em relação a uma determinada legislação, a coletividade anda, ela vai se apoiando naquilo que faz mais sentido. E, quando a gente fala de proteção de dados, a gente já tem aquela disputa da doutrina que fala, quer dizer, isso emana do direito natural, do direito positivo, que é algo diretamente relacionado com o direito da personalidade, independente do âmbito privado ou público dessa discussão. Então, a lei tem que tomar muito cuidado no sentido de não ir além de determinadas questões que são intrínsecas ao nosso modo de agir e, de repente, a gente vai se inclinar para aquilo que faz mais sentido, que não necessariamente é o texto da lei que hoje ficou moldado à nossa estrutura social, à nossa posição social que muda ao longo do tempo. Acho que encerro os meus comentários. Obrigada, Elias. Faço votos aqui em nome do GEP, de que seja o começo de muitas parcerias. É importante ter a Microsoft como uma interlocutora aqui dos nossos trabalhos. Agradeço muito o fato de você ter aceito o nosso convite. Eu queria passar a palavra agora para o Fabrício Polido, que, em primeiro lugar, é um amigo de longuíssima data e com quem a gente tem colaborado em diversos projetos. Eu, há duas semanas atrás, estava lá em Belo Horizonte, onde a gente debateu um ano de marco civil da internet. Fabrício e eu atuamos juntos em outras frentes também. A gente está trabalhando em conjunto no projeto Democracia Digital, a liberdade de expressão e eleições no Brasil. A gente também atua junto em outras frentes. Temos um artigo, um livro para a Oxford University Press, que está aqui me atormentando. Fabrício, a gente precisa sentar e escrever. Enfim, é um bom exemplo de como amizade e cooperação acadêmica, uma parceria profissional, podem e funcionam bem. Fabrício, você tem 15 minutos. Obrigada. Obrigado, Mônica. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o gentil convite do Grupo de Ensino e Pesquisa e Inovação da Escola da GV Direito São Paulo, com a nova e bela marca associada à própria ideia da escola e o dinamismo também dos professores e pesquisadores a ela associados. e cumprimentar os colegas de mesa, os queridos amigos, Marcelo Leonardo, Luiz Moncal, os novos que hoje eu conheço, de alguma forma, Elias, Jamila e o Leonardo, Francisco Brito, e também os outros presentes, especialmente agradecer o companheirismo e a presença dos alunos, membros do Genete Direito FMG, que aqui também estão e continuam bastante engajados nessa parceria com a Direito São Paulo, especificamente com a equipe da professora Mônica. Acho que eu dispensaria qualquer tipo de elogio, não só porque isso seria muito parcial e não imparcial, da minha parte, e também pelo fato de que são temas que associam a nossa militância dentro da academia e em relação aos outros setores que com ela dialogam. E esse tema, acho que ele faz parte de uma vivência e de uma, ao mesmo tempo, experiência, ao longo de vários anos, quando temas de internet eram batalhados tão arduamente aqui pelo professor Marcelo Leonardo e tantos outros que inspiraram essa geração, que foi, a partir dali, surgindo, sobretudo pela interface que se fazia com o Direito, uma área sempre tão pouco atenta às transformações e às mudanças necessárias. O Direito que, normalmente, se enraíza, encapsula, se retém e não dá aquela mesma resposta à altura da velocidade com que um contexto todo se desenvolve. Acho que o exemplo da internet e das novas tecnologias é a melhor forma de ilustrar essa dificuldade que se apresenta. Eu acho que aqui nós temos duas questões centrais. Eu gostaria de, justamente, voltar ao relatório que consolida propostas do GEP para o anteprojeto de lei de proteção dos dados pessoais. Gostaria, primeiro, já de anotar a forma bastante dedicada e detalhada das ideias, como foram apresentadas em três partes. E me coube, justamente, fazer comentários sobre aquela relativa ao papel do Estado no regime jurídico de proteção de dados pessoais. Eu começaria com uma provocação. Não é um único papel, são papéis. E a responsabilidade do Estado no contexto do regime jurídico de proteção dos dados pessoais. Eu acho que deveria estabelecer algumas respostas a essa provocação, porque elas dizem respeito à visão que se travou nos últimos anos em relação à forma como a informação circula, à forma como dados são objeto de proteção, à forma como a responsabilidade civil é atribuída a determinados atores privados, e à forma como o indivíduo é empoderado na sua capacidade de deter esses direitos que estão associados a dados pessoais. E, de outro lado, o Estado, que, por sua excelência, é o Leviatã, é um Estado já empoderado, é um Estado que não acompanhou os mesmos anseios e demandas que foram lançadas aos indivíduos e atores, como empresas, organizações privadas, no contexto das responsabilidades. Isso é interessante, porque vai um pouco fundo em problemas sistêmicos. Veja, o indivíduo nasce já com uma grande habilidade de deter as coisas, a propriedade. Ele se desenvolve com uma habilidade própria de agir, os negócios, os contratos. Mas ele pouco se familiariza com uma habilidade de ser responsável por algumas coisas. E essa vertente, que aqui é traduzida do ponto de vista jurídico em regime legal, de responsabilidade, talvez seja uma das grandes tendências, na atualidade, de composição de modelos jurídicos e que está muito bem aqui delimitado no caso do anteprojeto de lei, da forma como se apresenta. E a nossa preocupação principal hoje é aquela de discutir as questões relativas à responsabilidade do Estado nas várias modalidades de uso, transmissão, coleta e hospedagem de dados pessoais, quando ele, Estado, tem esse papel, quando ele, Estado, é órgão competente, quando ele, Estado, negocia com terceiros, ou se vale do apoio de terceiros nesse tratamento. E esse aspecto é central porque acredito que ele se conflite com esse empoderamento do titular, na autogestão do controle, que foi muito bem mencionado lá no início, no primeiro, na primeira sessão, o paradoxo da transparência, aquela falsa ideia de que quanto mais informação se acumula e se tem a respeito da forma como os dados são tratados, armazenados ou utilizados, dá a segurança ou a aparência de segurança para o titular de que aqueles dados terão uma destinação adequada naquele contexto. Entre deter informações ou acumulá-las e a capacidade de conhecimento, há uma grande diferença. O fluxo de informações e a concentração de informações não significa conhecimento. E acho que a internet é um próprio exemplo disso, no contexto em que todos nós já estamos familiarizados. Então, essa seria uma primeira provocação que eu teria, que é um pouco mais sobre questões sistêmicas no regime de proteção, e também, passando especificamente aquela distinção entre o contexto off e o contexto online, eu diria que o anteprojeto de lei de dados pessoais já nos oferece algumas provocações centrais, e uma delas é a necessária explicação da interação que ele deve manter, por exemplo, com outras fontes normativas, como são tratados internacionais e resoluções das Nações Unidas nesse campo, que têm sido muito associadas, e também o próprio marco civil da internet, sobretudo no que diz respeito ao artigo 3º dos princípios que configuram. E esse aspecto é central nessa questão. E eu vou passando para os outros apontamentos, até encerrar, que são aqueles relativos à inadequação da equiparação da responsabilidade do Estado e a responsabilidade civil de outros stakeholders ou atores no contexto do tratamento dos dados pessoais. Por quê? Porque a responsabilidade do Estado é um conjunto ou desrespeita um conjunto de obrigações que não podem ser simplesmente equiparados, a meu ver, não podem ser equiparados à responsabilidade que é atribuída às empresas de internet, naquelas distinções que se fazem, por exemplo, quando associamos o anteprojeto de lei de proteção e o marco civil, só para se referir ao contexto online, não ao contexto offline. E, se passarmos para o offline, ainda assim, essa mesma distinção que não pode ser, essa mesma equiparação que não pode ser feita, sobretudo pelos níveis distintos de responsabilidade. Porque o Estado é muito mais empoderado do que outros atores, inclusive o indivíduo. Esse sentido é central e eu acho que o anteprojeto deve pensar nesse problema de contexto antes de fixar modelos legislativos como se propõe pela lei. A lei tem esse grande risco de congelar categorias jurídicas, de especificar definições, de atribuir obrigações ou direitos sem necessariamente dialogar com aquele contexto em que ela se encontra. E esse é um problema central que eu acho que o relatório, nessas propostas do GEP, muito bem observa. A opção de modelo de equiparação, portanto, deve levar em consideração essas diferenças intrínsecas dos regimes de responsabilidade entre a administração pública e dos outros atores nesse contexto, e, de modo muito cuidadoso, pensar nessas zonas de exceção, que talvez resumam a minha grande crítica na visão de que é necessário estabelecer exceções a um âmbito de aplicação da lei, por exemplo, quando pode-se excluir a aplicação, naquelas hipóteses de se vislumbrar o tratamento, a coleta, o uso desses dados sem a necessidade do consentimento ou a dispensa do consentimento. Isso é mais grave ainda nessa hipótese de se criar uma categoria anômala dentro da lei. Eu acho que essa é uma das grandes aberrações nesse quadro, naquelas situações envolvendo segurança pública, defesa, segurança do Estado, investigação e repressão de crimes. Por quê? Porque deixar isso para a lei especial seria uma solução, seria a única forma de dar conta dessa complexidade das situações que também envolvem a proteção dos dados? Então, essa é uma pergunta central. E eu acho que é um grande conflito que se estabelece entre essa obsessão absurda de regular e uma menor preocupação sobre compreensão dessas distinções necessárias, desses contextos distintos nos quais essas questões de responsabilidade vão surgindo em torno do Estado. Estou terminando e concluindo aqui, com relação ainda à previsão específica em lei especial. Digo que isso sugere uma área muito truncada, porque ela não afeta apenas as funções desempenhadas pelo Estado, mas também interesses de outros atores que trabalham ou atuam com o Estado nesse contexto de tratamento dos dados pessoais. Empresas desenvolvedoras de software, monitoramento, espionagem, por exemplo, que têm sido muito associadas à prática de órgãos públicos no Brasil, sobretudo à administração pública federal, direta e indireta, nos mostram um pouco dessa realidade. Então, é muito fácil tentar padronizar os regimes de responsabilidade do Estado sem pensar nas consequências que isso também traria para essas empresas que são legitimamente interessadas nesse contexto. E, se olharmos para o campo da internet, um grande diálogo que deve existir com o princípio de liberdade dos modelos e acho que algo que está intrínseco ao próprio Marco Civil, que é o objetivo de proteção da inovação nesses modelos, sobretudo em empresas que atuam na internet e que têm essa como atividade principal. Então, eu fico muito preocupado com isso porque é a falta de diálogo desses atores no processo legislativo sempre truncado. E o Brasil é um grande exemplo disso, em que essas questões não surgem. Por fim, e fechando a apresentação, esse bloco da parte terceira do relatório de vocês toca uma questão que tem sido muito cara a mim, que é aquela do governo eletrônico e os limites da atuação do Estado no tratamento dos temas, dos dados, em especial com relação... E aí eu vou voltar para o Marco Civil, porque, para mim, isso é essencial, não dá para discutir hoje. Cada vez menos o mundo offline tem mais relação com esse campo por causa da natureza da informação. Vamos ser muito sinceros a respeito disso. e o mundo online e a internet como um grande palco para isso. Isso mostra o quanto nós temos que nos ater a esses problemas que hoje dizem respeito às técnicas de monitoramento, estratégia de coleta de dados, extração de dados, no quadro das atribuições do governo eletrônico. E isso talvez seja uma das grandes áreas de fronteira nesse campo. Bom, eu já desgoto o meu tempo, agradeço a paciência e, mais uma vez, a oportunidade de dialogar com esse grupo tão bacana e, mais do que isso, promissor e preparado desta escola. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Eu queria passar a palavra aqui para a Jamila, do Centro de Tecnologia e Sociedade, lá da Direito Rio. 15 minutos, Jamila. Bom, obrigada. Eu queria primeiro começar agradecendo também o convite e a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês esse tema, que a gente tem se debruçado também bastante lá no CTS e poder compartilhar isso, com certeza é uma oportunidade fundamental para a gente também aprimorar a nossa contribuição, enfim, trazer uma contribuição substantiva por parte da academia também. Foi bom eu ficar depois do Fabrício e do Elias, porque o que eu pensava em falar vai bem na direção do que eles vinham falando e um pouco também na questão que o Rodrigo colocou no início do curso de oportunidade que a gente talvez esteja perdendo com esse texto atual. É interessante perceber que o anteprojeto, ele avança, como vocês apontavam no início, ele no artigo 2º, ele deixa claro que a lei se aplica à pessoa natural, pessoa jurídica, direito público ou privado, então aparece aí como claramente a lei se propõe a tratar também da atuação do Estado, mas por outro lado ela já traz o parágrafo 3º do mesmo artigo, uma limitação a essa aplicação e no artigo 4º aí uma exceção e uma série de exceções que se a gente lê de forma transversal, traz essa insegurança sobre o que se aplica, o que não se aplica, enfim. E aí é interessante a gente ver o contexto mais amplo, a gente tem um texto inspirado no modelo europeu, como vocês já vinham comentando antes, mas um modelo europeu que também já se vê ultrapassado e já se vê frente a uma série de novos desafios, então a diretiva, o marco da União Europeia se encontra nesse momento em discussão para uma reforma desde 2012, a Convenção de Estrasburgo trata desse tema desde os anos 80 também, então o Brasil entra tentando propor um marco unificado para tratar da proteção de dados pessoais nos últimos anos e tem realmente a oportunidade de avançar em uma série de questões que essas normas não tratavam e que no contexto europeu, então, para ser mais direta com relação à contribuição, é interessante a gente olhar para o tipo de debate que está sendo feito no contexto da reforma, porque muitas dessas questões estão sendo apresentadas e estão sendo discutidas por lá. Eu estava retomando as opiniões daquele grupo de trabalho, o Article 29, que tem sido referência na interpretação da diretiva e que tem trazido clareamentos, enfim, tem trazido esclarecimentos sobre uma série de questões relacionadas à diretiva que podem ser úteis na discussão nossa e eles se posicionaram no ano passado sobre a aplicação da proteção de dados pessoais para as questões de segurança nacional, tanto para a investigação de infrações de crimes, como falou o artigo 4º, quanto para questões de inteligência e segurança nacional, segurança do Estado, quanto sobre a aplicação dos princípios de proporcionalidade e necessidade para o direito à proteção de dados pessoais também, que é tratado como um direito separado no contexto europeu. Então, eles vão falar, por exemplo, que qualquer interferência no direito à privacidade deve estar de acordo com a lei, perseguir um fim legítimo e, se necessário, uma sociedade democrática. E aí eles vão se aprofundar sobre o que cada uma dessas coisas significa, mas, por exemplo, quando você fala de que deve estar de acordo com uma lei, qualquer interferência, ela deveria estar prevista numa lei específica. Então, quando o artigo 4º fala de uma lei específica, no momento a gente tem outras leis que tratam de alguma maneira da investigação de infrações penais. Então, a gente tem o marco civil tratando do conteúdo das comunicações, tem a Constituição, tem o marco civil tratando do conteúdo das comunicações e tratando dos registros de conexão e de acesso a aplicações. A gente tem uma série de legislações sobre sigilo das comunicações telefônicas. Mas você tem, por exemplo, a questão dos metadados, que está de alguma forma desprotegida e, nesse ponto, os documentos, as opiniões do grupo de trabalho falam que é importante notar que os metadados muitas vezes rendem informações mais facilmente do que os conteúdos das comunicações. Eles são mais fáceis de agregar, analisar, por conta da sua natureza estruturada. E que as ferramentas de computação permitem análise de grandes bases de dados para identificar padrões e relacionamentos, incluindo detalhes pessoais, hábitos e comportamentos. Isso não é o caso para as conversas que podem ocorrer em qualquer forma ou linguagem. Então, é até mais fácil você processar grandes quantidades de metadados e de informações do que o próprio conteúdo. E se a gente tem uma proteção, que é o mandado judicial para o acesso a conteúdo das comunicações, a gente deveria começar a pensar sobre qual vai ser o tratamento dos metadados. E, ao fazer essa exceção no artigo 4º, parece que isso fica, de alguma maneira, desprotegido. Então, seria importante trazer essa questão. Um outro ponto que o próprio grupo traz e que também parece importante e dialoga um pouco com o que vinha sendo conversado nas outras mesas, é que eles fizeram um levantamento em diversos países da União Europeia sobre como é tratada as questões de inteligência em cada um dos países. Porque, como o Elias dizia, a diretiva não dá conta dessas atividades e, por isso, ela contém essa exceção, ela não se aplica, apesar de eles estarem fazendo um argumento de que deveriam ser introduzidos mecanismos no novo marco legal para tratar essas questões de inteligência também, dado o contexto atual e as revelações de vigilância massiva, etc. Eles fizeram esse levantamento e encontraram diferentes modelos de como isso acontece e como a autoridade de proteção de dados pessoais interage com a supervisão das atividades de inteligência, inclusive. E eles encontram alguns casos em que a autoridade de proteção de dados pessoais é responsável por essa supervisão ou outros casos em que existe um outro órgão, uma outra comissão de supervisão, mas que a autoridade interage e eles estão propondo que o novo marco legal pelo menos tenha alguma previsão nesse sentido. Ao deixar de tratar com mais cuidado a questão da autoridade garantidora, o projeto de lei também se fragiliza nesse ponto. Então, já para concluir um pouco a reflexão que eu queria propor, é esse tratamento que foi dado de você no artigo 2º inserir o poder público como dentro do escopo da lei, como também atingido pela lei proposta. E, por outro lado, trazer uma série de exceções que, como vocês apontaram, tem algumas contradições, talvez, internas, tem alguns termos que sejam muito abrangentes, abrem para muita interpretação, acaba se criando uma situação dúbia em que, por um lado, parece que você está protegendo com uma série de exceções e, por outro, você pode estar legitimando também algumas atividades que não necessariamente estão de acordo com a proteção da privacidade e da intimidade dos atos pessoais. Enfim, eram um pouco esses comentários. Para além disso, acho que é excelente esse tipo de apontamento e que existe um desafio importante da gente se debruçar mesmo sobre cada uma dessas exceções, ver como elas interagem, ver as consequências que isso pode ter e tentar realmente aproveitar essa oportunidade para pensar como poderia ser esse modelo. Talvez esse estudo do grupo de trabalho seja uma inspiração. É isso. Legal. Muito obrigado, Jamila. Enfim, agradecer novamente a sua presença aqui. E eu queria passar a palavra já para o Francisco Brito, agradecendo também pela presença do Internet Lab aqui como importante interlocutor dentro dos nossos debates. Francisco, 15 minutos. Beleza. Enquanto o meu computador liga e eu lembro do que eu tinha anotado para falar, eu queria primeiro agradecer o convite, parabenizar pelo trabalho. É muito gratificante para a gente poder estar aqui junto com o Jep, que, para a gente do Internet Lab, é uma espécie de primo da mesma idade, assim, que você brinca às vezes, vai na casa. Mas não é verdade, porque acho que os grupos têm uma idade parecida e a gente sempre encontra as afinidades. É um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Francisco Brito Cruz, eu sou diretor do Internet Lab, que é um centro independente de pesquisa em direito e tecnologia. Eu sou muito pilhado e agora que a gente está com o horário estourado, eu estou mais pilhado ainda para falar as coisas rápido e a gente ir comer. Mas, enfim, até porque eu tenho um negócio às duas horas da tarde, então acho que vou ficar mega espremido, não sei se vou conseguir comer com tranquilidade. Mas, bom, o que é o Internet Lab? Esse centro independente de pesquisa? A gente existe desde o ano passado, fundado por mim e pelo Denis, agora também conta com a participação da Mariana Valente. Então, a nossa ideia é estudar essas questões, tentar propor projetos de pesquisa para pensar em diagnósticos e para esses problemas, para esse tipo de problema, e também produzir informação, produzir conteúdo sobre esse assunto. Em relação ao APL de dados pessoais, o que a gente tem feito é um projeto chamado Internet Lab Reporta. Toda semana a gente vinha publicando, agora que não tem mais a consulta pública da regulação do Marco Civil é de 15 em 15 dias, um boletim sobre o que tem sido falado na consulta pública. Isso está disponível no nosso site, internetlab.org.br. E acho que a gente já está chegando na 20ª edição do boletim e a gente conseguiu ter a oportunidade de olhar para muitos pontos que foram sendo falados durante a consulta, tentar trazer pessoas, o Luiz e a Jamila já participaram como contribuidores em algum boletim que a gente fez, tentar trazer os pontos difíceis que estão sendo tratados no dia a dia da consulta para o senso comum, para o mainstream, para as pessoas que não estão ali ligadas no debate todo dia. E também é uma tentativa de manter a bola levantada nesse assunto, porque é muito fácil em uma consulta pública que tem um prazo todas as contribuições, todas as conversas acontecerem muito próximas do final. e a gente perde a oportunidade de criar um momento político de discussão desse assunto, coisa que também o GEP está fazendo aqui com esse tipo de evento. Então, acho que é função da academia, dos grupos de pesquisa, de quem está estudando esse assunto, de manter a bola levantada, de colocar isso em tema, na agenda de discussão do dia a dia. Em breve, a gente vai ter o relatório do Internet Lab Repórter, desse acompanhamento das consultas públicas sobre a regulamentação do marco civil, e, quando terminar o APL, a gente também vai fazer um relatório. E a ideia desses relatórios e da nossa postura é de mapear as contribuições muito mais do que ter uma posição. Já adianto todas as coisas que vou falar aqui são de minha responsabilidade, até porque a gente está querendo incentivar que os pesquisadores do Internet Lab tenham posições divergentes sobre o assunto e a gente consiga ter um ambiente onde as pessoas acham coisas diferentes e a gente cresça junto. Enfim, acho que foi um tipo de postura que a gente adotou para tentar encarar esse processo tão complexo, cheio de questões difíceis, que era tão difícil para a gente, pelo menos, fechar a posição e tal. E admiro muito o JEP de ter conseguido fazer esse processo, que deve ter sido difícil, porque as pessoas acham coisas diferentes mesmo sobre esse projeto tão complexo que é o APL. Além disso, faço uma breve propaganda de duas coisas. A primeira é o nosso blog no Estadão, o chamado Deus nos Altos. ia falar Deus nos Altos. Deus nos Altos é um blog sobre decisões judiciais sobre a internet. Toda terça e quarta-feira a gente tem um texto novo e a gente comenta decisões judiciais sobre esse assunto. Tem um texto, inclusive, bastante tem a ver com essa questão, um texto de duas, três semanas atrás, sobre uma decisão judicial que isentou uma empresa gaúcha de pagar uma indenização a um cidadão, mesmo essa empresa tendo coletado um dado sem autorização do cidadão e sem informá-lo o que ele estava coletando. É o caso da empresa chamada Procob. Enfim, daqui a pouco eu falo um pouco mais disso, mas mostra um pouco como é que o judiciário, pelo menos em alguns tribunais, está olhando para essa questão ou está pouco ou não sensível a questões que a gente está discutindo aqui, questões de consentimento, questões de informação ao consumidor, ao cidadão. E agradeço muito para a gente falar sobre esse tema também e a última propaganda é que a gente abriu uma vaga de estagiário e de primeiro até quinto ano sobre esse assunto, exatamente sobre isso. Então, quem souber, gente que se interessa, mandem e-mails para a gente, acessam a nossa página no Facebook e olhem o digital, porque, enfim, é um tema superlegal e vocês estão aqui por causa disso. Bom, vamos lá. Papel do Estado. A gente vai falar do APL aqui, mas também está no papel do Estado o judiciário. E aí eu comento brevemente esse caso do Rio Grande do Sul. não adianta a gente ter uma superlei de proteção de dados pessoais se o judiciário não estiver preparado ou consciente da importância desses direitos, das suções que a gente está tendo aqui. E por isso que é importante que, nas escolas de direito, nas pesquisas que a gente vem fazendo, nos jornais, a gente fale sobre esse assunto. Porque, quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais isso vai estar na cabeça dos juízes, que vão ser, em última instância, quem vai aplicar essa lei. Então, acho que esse caso reflete um despreparo de certos setores do judiciário. Não vou generalizar aqui, mas eu quero ver mais decisões boas sobre proteção de dados, mesmo sem ter uma lei de proteção de dados. Ou juízes que entendam desse assunto, pelo menos. E, nesse caso, não foi o que a gente viu. Foi um juiz que foi nem um pouco sensível à demanda do cidadão, que teve seu dado coletado, sem a sua informação, sem a sua autorização e utilizado. E o que o juiz falou foi, se não há um dado sensível, ou seja, não é sobre orientação sexual, orientação política, saúde, etc., e a finalidade é lícita, tudo bem coletar sem falar nada para a pessoa. Será que é tudo bem? Por que a gente está tendo essa discussão aqui? Acho que não ter nem tido uma reflexão na decisão sobre a importância do consentimento da informação ao cidadão é bem relevante. A segunda coisa, o papel do Estado, é pensar sobre órgão competente. a gente precisa pensar sobre esse formato. E aí eu convoco todo o pessoal aqui para... Acho que é uma discussão que tem tantas discussões, então não acho que ficou de fora, é mais importante ou menos importante, mas é uma discussão muito importante, porque se a gente pensa, por exemplo, que vai ser uma agência reguladora, ela vai poder fazer um monte de coisa e não poder fazer um monte de coisa. Se a gente pensa que vai ser um órgão ligado à administração direta, ao Ministério da Justiça, por exemplo, ele também vai poder fazer um monte de coisa e não vai poder fazer um monte de coisa. quais são as diferenças entre esses modelos? Por que pode ser melhor ter uma agência reguladora ou pode ser pior ter uma agência reguladora para regular o tema? Uma autarquia. Por que pode ser melhor ter um órgão dentro do Ministério da Justiça ou dentro de outro Ministério do Poder Executivo Federal, da administração direta? Multissetorialidade. A direção desse órgão tem que ser multissetorial, ou seja, ter componentes da academia, da sociedade civil, das empresas? Será que isso não impacta, por exemplo, a aplicação de multas? Porque a pessoa que está lá representando um setor não está representando o executivo, ela está representando o próprio setor dela. Talvez, será que a gente não tenha que pensar em um órgão consultivo que tenha diversos setores e um diretor nomeado pelo Poder Executivo? Ela vai fiscalizar o Estado, essa autoridade? Para ela fiscalizar o Estado, qual é o formato jurídico que ela tem que ter? A gente tem que estudar direito administrativo para saber isso. Porque, vamos dizer, a gente vai lá, faz uma agência reguladora e a gente percebe que a agência reguladora não pode exercer um papel que, por exemplo, a CGU ocuparia, que é um papel de controle dos atos da administração pública direta. A gente tem que sentar e pensar sobre isso. Tudo o que falei aqui não está muito organizado, mas acho que isso mostra como esse pensamento sobre como é que tem que essa autoridade está desorganizada. e ela é essencial para o projeto de lei ser eficaz. Mas vamos lá, vamos à contribuição. Tem dois pontos da contribuição de vocês, que, por sinal, está muito bem redigida e organizada, que são pontos que já tinham aparecido justamente nesses boletins que o Internet Lab estava fazendo, que são a transferência de dados entre bases públicas e bases privadas e o tratamento de dados para fins de segurança. Vou falar de quatro coisas rapidamente, mas só endereçando as críticas e as recomendações de vocês. Concordei com todas as críticas ao projeto. São críticas, são verdade, especialmente a parte de refinar a linguagem. Vocês foram muito competentes em verificar quais eram os pontos que a gente precisa melhorar a linguagem do projeto de lei, porque, de fato, é um projeto muito grande e que, para fazê-lo e deixá-lo totalmente redondinho, é muito isso de ir peneirando, de ir vendo quais são as pequenas imperfeições para a gente dar aquela afinada. E a parte, a crítica em relação ao tratamento de dados para fins de segurança, eu vou falar um pouco mais. Mas, parabéns. Primeira coisa, a transferência de bases de dados de entidades públicas para privadas. Qual é a diferença? O Estado, muitas vezes, não precisa pedir o consentimento do cidadão para coletar aquele dado. Então, talvez, deva existir uma proteção bem grande nas bases públicas, porque foram bases que não foram constituídas a partir do modelo do consentimento. Ou seja, quando a gente pode permitir a transferência dessa base? Na lei tem uma exceção, que é quando o Estado não precisa pedir o consentimento que é quando... Cadê? Caso o órgão público conceda ou permita atividade pública para terceiro. O fim deve ser, portanto, específico e determinado previamente. Será que a gente precisa pensar também em uma proteção extra? Será que o órgão competente deveria autorizar essa transferência ou dar algum tipo de aval? Pode ser que seja interessante. Será que a gente tem que requerer, no próprio projeto de lei, algum outro requisito, tipo interesse público? Tem que haver interesse público nisso? Não sei, estou pensando um pouco alto, mas essa transferência, de fato, é uma transferência delicada, porque é uma base construída de um outro jeito. Ela não é construída que nem as bases do setor privado que pedem a autorização da pessoa para coletar o dado. É uma base construída porque a pessoa teve que dar aquele dado. Ela teve que fornecer. Ela foi compulsor... Ou, muitas vezes, aquele dado foi gerado compulsoriamente, porque ela é uma pessoa que nasceu no Brasil. E, por consequência, essa base tem que estar razoavelmente protegida. Tem uma coisa bastante importante, que é a dispensa de consentimento a dados de acesso público e restrito. Eu só queria propor uma discussão aqui, que é o que é acesso público e restrito. O que é um dado de acesso público e restrito? Qual é a ideia? Você não precisa pedir consentimento para coletar um dado que é de acesso público e restrito. CPF é acesso público e restrito? Porque, enfim, é um dado que não é tão fácil de conseguir sobre a pessoa. Para você fazer uma busca no site da Receita, você tem que digitar o nome da pessoa e não o CPF. Você tem que digitar o CPF dela para ter o nome dela e não o contrário. E você tem um CAPTCHA. Você tem um mecanismo que bloqueia a coleta automatizada desse dado. Acho que a gente tem que pensar muito bem sobre o que é esse dado. Porque o CPF, por exemplo, é um dado superimportante. E aí tem um pouco o papel do Estado. O papel do Estado é guardar esse dado bem. Tinha um monte de coisa para falar, mas vou me concentrar no tratamento de dados para fins de segurança. Tem esse artigo, de fato, e tem muita coisa para refletir sobre ele. A primeira coisa é por que será que ele está aí? Será que é lobby da polícia? Será que tem algum interesse por trás disso na discussão, de bloquear essa discussão, de falar que a gente não vai falar sobre isso para, quando a gente falar, a gente ter tempo e ter espaço para falar disso? E a gente não vai comprar essa briga com os agentes de aplicação da lei, MP e Polícia Federal, porque é uma briga grande demais para comprar. E, se a gente comprar essa briga com eles, a gente vai inviabilizar a aprovação do anteprojeto? Pode ser que seja uma hipótese. E eu não estou falando do lobby da polícia no mau sentido. Acho que a polícia tem que dizer, por exemplo, o que impede ela de investigar, o que impede ela de ir atrás das pessoas que estão fazendo coisas erradas? Mas a gente tem que nomear os bois. Por que está bloqueada essa discussão? Porque é uma discussão mais difícil. Porque essa discussão no Brasil, a ideia de investigar as pessoas, a ideia de ir atrás dos criminosos impunes, é uma discussão que anima os ânimos das pessoas. Anima os ânimos, é bom, não é? É uma discussão que levanta polêmica, que as pessoas querem ver no Datena, sabe? E é verdade, é como pegar os criminosos. E, por consequência, ela é uma discussão que, por ter mais nervos, ela pode gerar indisposições na hora de aprovar. Então, acho que por isso talvez que essa exceção esteja aí. Só que o fato dessa exceção estar aí traz muitas consequências, de fato. Vocês apontaram que tem que ter essa nova reflexão. E, partindo do pressuposto dessa nova reflexão, vou pensar em pequenas coisas aqui para encerrar a minha fala. Primeira, do lado progressista, muitas pessoas... Eu me coloco nesse campo e muitas pessoas, quando discutem segurança pública do lado progressista, pouco penalista, pouco criminalizante, falam que a solução da segurança pública é a prevenção. Só que, quando elas falam isso, elas estão automaticamente girando a discussão para uma ação de inteligência e de coleta de dados pessoais. Isso tem que estar consciente no momento em que a gente fala isso. Ah, não, a gente tem que prevenir, prevenir, prevenir. A discussão sobre Big Data e segurança pública é uma ação sobre prevenção. e a gente não pode também dar de barato que nenhum direito do cidadão está sendo tensionado com essa discussão. A privacidade do cidadão está sendo tensionada com essa discussão. Acho que é justamente a parte do Estado, a segurança pública, que pode resultar em privação da liberdade, em violência, em abuso do Estado. Então, será que precisa de uma lei específica? Como essa lei específica precisa ser? Será que uma lei específica significa que esse arranjo vai ser mais fácil para o Estado ter os dados das pessoas para fins de segurança nacional ou de segurança pública? Ou será que não? Acho que é uma boa discussão para a gente ter. A terceira coisa é... Uma coisa é o dado protegido por sigilo, conteúdo das comunicações, etc., que é necessário para uma investigação que está em curso. A outra coisa é um dado que não está protegido. Então, a gente está falando de uma diferença entre investigações policiais singulares para tentar achar o autor daquele crime e de prevenção, de coleta massiva de dados e de perfilização das pessoas. Porque, quando a gente fala de Big Data, a gente está falando disso. Big Data não vai ser para a gente conseguir só descobrir o autor de um crime, mas vai ser para a polícia conseguir investigar e detectar crimes em geral, porque são dados sobre todo mundo. E esse ponto preocupa. que dados pessoais podem estar sendo coletados sem consentimento ou qualquer tipo de informação para alimentar esse tipo de sistema. Um grande exemplo que acho que a gente pode ter nessa discussão é o Detecta, que é um sistema da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em parceria com algumas empresas privadas, que já é aplicada em outras cidades e que usa dados de câmera, usa dados do 190, usa dados do 193, dos bombeiros. Possivelmente, pode ter imaginação que possa até ter a capacidade de usar leitor de placa. Então, quais são as consequências de usar esse tipo de sistema? Não é que a gente não tem que usar, ele pode ser útil, mas a gente tem que refletir sobre o uso dele. E o uso dele impacta diretamente as questões que a gente está discutindo aqui. São Paulo tem quase 500 câmeras, que eu saiba, da breve pesquisa que eu fiz. A ideia é implantar ainda mais câmeras de segurança na rua. essas imagens, a gente vai poder, por exemplo, usar reconhecimento facial para isso? Com que base? Por exemplo. E são questões que surgem na cabeça do policial, surgem na minha, e, se surgem nas duas, talvez a gente tenha que discutir. E, por fim, queria falar sobre esse assunto, encerrando mesmo, a gente está no Internet Lab com um projeto novo, em parceria com a Electronic Frontier Foundation, a IFF, sobre vigilância. É um mapeamento de todas as atividades de vigilância, de todo o regulamento que incide em vigilância. No Brasil, a ideia é construir algum relatório que consiga comparar um pouco quais são os parâmetros do Brasil com parâmetros na América Latina, mas também mundial, parâmetros globais de proteção do cidadão em situações de vigilância. Mas acho que talvez seja um input interessante nessa discussão. Quando a gente publicar, vou fazer questão de mandar para todos vocês, porque acho que vai dar um overview bem legal sobre quais são as capacidades do Estado brasileiro nesse sentido, o que ele pode pedir, o que ele tem feito, quais são os programas que ele tem implementado, não só em âmbito legislativo, mas também no âmbito do executivo. Acho que está sendo uma oportunidade legal de a gente conhecer isso. Acho que vai ser um conhecimento bacana. Agradeço de novo. Muito perdão, desculpas pela fala tão rápida que tem tanta coisa para falar. Obrigado. Obrigado, Francisco. Eu queria, enfim, dado a orientar da hora, abrir para comentários finais de todos os nossos participantes aqui. E, enfim, caso não tenhamos, e eu imagino que o almoço... Não, eu imagino que o almoço esteja para aí, eu ia passar já a palavra para o Marcel fazer um comentário final, porque a gente já está extrapolando muito o nosso tempo. Marcel. Obrigado, Alexandre. Não, só algumas reações e uns apanhados gerais que a gente ouviu pela manhã toda, agradecendo a todo mundo que os heróis da resistência que estão aí aguardando ansiosamente, salivando pelo almoço. Mas algumas reações interessantes. Eu acho que toda a lei e todo o projeto, depois que passa um tempo do elogio, a gente pode começar a olhar mais criticamente para ele. E eu acho que o Marco Civil é um exemplo disso. Todo mundo sempre elogiou o processo do Marco Civil. Até hoje, o próprio governo brasileiro gosta de falar do processo do Marco Civil como democrático, que, de fato, foi, sem precedentes. Normalmente, como é que um projeto de lei aparece? Um grupo de interesse procura um congressista e tenta fazer o negócio decolar. E o processo do Marco Civil foi muito diferente, foi totalmente democrático. mas, em razão até do efeito Snowden e de várias questões, várias coisas foram incluídas no projeto sem o mesmo tipo de debate democrático, o que levou a algumas distorções e alguns equívocos até. Se você olha, por exemplo, para o artigo 7º do Marco Civil nos incisos extras que foram colocados, ele faz uma confusão que leva um estudioso inicial do tema de privacidade a pensar que está falando de coisas diferentes. Então, por exemplo, o próprio Marco Civil fala que tem que ser garantida a proteção da coleta, uso e tratamento, dos dados pessoais, sendo que tratamento engloba, coleta e uso. Então, tem algumas imprecisões técnicas que a gente tem que ficar de olho, porque esse tipo de linguagem pode fazer uma diferença. Outro ponto interessante, que é a questão do modelo de... Foi uma pergunta que o Renato Leite fez, como é que essa questão para o Leonardo, essa reação do sistema mais protetivo, menos protetivo... Veja que aí são os fatos. Quer dizer, o modelo americano, os americanos são muito criticados por não terem uma lei completa de privacidade, e lá o modelo é muito mais de regulação ex-post, avaliado pelo Federal Trade Commission. Então, as empresas fazem as suas promessas e, se descumprem, essas promessas são multadas, são impedidas de continuar lidando, etc., etc. E eu acho que é um fato inegável que a inovação nos Estados Unidos, com base também nesse modelo ex-post, foi mais avançada do que em países que restringiram isso demais. E acho que a dificuldade é encontrar esse equilíbrio, a contribuição de todos vocês, vai nesse sentido. Quer dizer, ninguém está dizendo que o usuário tem que ser desprotegido, mas sim como você resolve isso, inclusive em relação ao Estado, que é o tema desse último painel. E, por fim, eu sempre me divirto quando o pessoal me pergunta se eu quero começar a estudar esse tema, me dá uma bibliografia de proteção de dados. Eu falo, nossa, você tem certeza que você quer entrar nessa espiral, esse enfim que te suga? Porque não tem solução, gente. Acho que a mensagem principal é essa, não existe um caminho único, uma bala de prata que resolve esses assuntos. É uma cooperação constante. Um exemplo concreto de como a tecnologia consegue, às vezes, avançar e superar essas discussões. Dois, aliás. Existe uma discussão em direito civil que é o que acontece com o seu legado digital depois que você morre. Então, a pessoa morre, tem lá as contas de bens e serviços digitais, conta de e-mail, e a herda, o teu herdeiro, o teu cônjuge sobrevivente pode ter acesso ao teu e-mail, isso é legítimo, você quer, não quer. As empresas já se adiantaram a isso e a maioria delas já tem ferramentas que colocam lá, você mesmo configura o que acontece, como é feio falar em morte, em caso de inatividade prolongada da sua conta. E aí você já pré-configura, não, eu libero que vai para isso, vai para aquilo. E o exemplo ligado à privacidade que eu queria dizer é o de modelo, por exemplo, de permissões. Qual foi sempre uma crítica muito forte que existiu nos aparelhos, nos dispositivos móveis? Você, a essa altura, não sabe mais o que você permitiu para cada aplicativo. De repente, você está lá jogando Angry Birds e o Angry Birds tem acesso à tua câmera, teu microfone, você nem sabe disso. E aí a indústria olhou para isso e falou, como a gente pode melhorar isso? Fazendo simplesmente ao contrário. Em vez de você olhar aplicativo ou aplicativo e tentar adivinhar qual permissão cada um tem, agora a lógica, vamos dizer assim, o novo modelo aí, default, tende a ser qual? É baseado nas permissões. Então, tem acesso ao seu microfone, tais aplicativos. Tem acesso à tua câmera, tais aplicativos. E aí você granularmente vai lá e controla diretamente o que pode, o que não pode, na medida do que você quer. Então, esse que é o grande ponto. É uma solução combinada. É a legislação que tem que ser equilibrada e permitir que essas ferramentas existem. São as ferramentas que também tem que acomodar o que a legislação tem e até oferecer mais escolhas de privacidade. A legislação é o mínimo que vai ser estabelecida. E, obviamente, essa questão da educação digital, que foi um tema que a gente passou por aqui. Como é que você conscientiza e estimula o usuário a fazer tudo isso? Então, só posso parabenizar o grupo, o GEP, de novo, vocês me dão um orgulho tremendo. Eu que acabaram de fazer a piadinha que eu virei decano aqui. De fato, eu completo dez anos esse ano de aula aqui na GV. Comecei em agosto de 2005. Sou mais velho do que eu aparento. Acho. Ou não. Então, o que acontece? É um prazer enorme ver para onde vocês estão indo e tantos grupos novos, tanta gente estudiosa. quando a gente pensa dez anos atrás que você tinha que caçar a jurisprudência, caçar a gente minimamente interessada nisso. E, hoje, estamos aí explodindo nessa pesquisa. Só fico muito grato de todo o trabalho que vocês têm feito. Parabéns a todos vocês. Obrigado aí. Obrigada, Marcel. Eu só... Eu também faço dez anos. É muito legal ver como a gente evoluiu ao longo desses últimos anos. Muito fortemente por conta de parcerias como a que a gente tem com o Google, com outros stakeholders do setor. Enfim, a parceria que a gente tem desde sempre em menor grau lá atrás e em maior grau agora com o CTS lá no Rio. Parcerias novas que vão surgindo. O pessoal do Genet, na UFMG, tem sido um prazer enorme, enorme trabalhar com vocês. Enfim, novos interlocutores como o Internet. Adorei que o Chico chamou a gente de primo. Estou me sentindo super jovem agora, decana jovem. Mas queria agradecer muito a todos por terem vindo a dizer que a nossa casa está aberta a quem quiser participar, a quem quiser retornar a São Paulo, dialogar com a gente, participar das discussões do grupo. Enfim, toda a atividade de quem não é oficialmente vinculado da Juve, mas que tem trabalhado com a gente. Parte muito da pró-atividade dessas pessoas nos procurarem. Foi o caso do Luiz, da Carla, enfim, procuraram a gente, bateram na porta. Estou afim de contribuir, estou afim de colaborar. Por favor, não se acanhem. A gente não tem muito espaço físico, esse é um problema de um prédio vertical, mas a gente tem muito espaço no coração para acolher vocês. A gente faz discussão por Skype, faz reunião na cafeteria, enfim. E queria só finalizar dizendo que essa é uma pauta privacidade, proteção de dados, que dialoga com outras linhas de pesquisa do GEP. A própria linha de democracia digital, que é uma linha que o Rodrigo Moura avança fortemente com o Eduardo Lázari, é uma linha, enfim, a gente não chegou a ponto de trabalhar, mas que em algum momento elas vão se interconectar. Quando estou falando de aplicativos que coletam dados dos usuários para melhorar um déficit democrático, em algum momento a gente vai ter que se deparar, a própria academia vai ter que se debruçar sobre as questões de privacidade, de proteção de dados também. Todo esse processo de fazer uso das tecnologias de informação e comunicação para melhorar a democracia passa por uma discussão de coleta de dados, como bem levantado pelo Chico. Queria agradecer fazer um agradecimento final de novo ao Alexandre Al Moura, não fossem vocês, em que pese a nossa boa vontade, esse evento não teria saído. Obrigada de novo pela superparceria. É um prazer ter vocês aí no GEP, desde sempre. Obrigada, gente. Aplausos 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 Aplausos